Vamos voltar lá no Twitter do Ilon, porque ele não parou, né? E nem vai parar tão cedo. E, tipo, tá dando pitaco em eleição agora, né? Olha que eles nem acreditavam em eleição. Bom, desde que Alexandre tirou o Lula da cadeia, já começou, porra, não falando nada com nada. E botou o dedo dele pra ajudar e mexeu ali os pauzinhos pro Lula ser eleito. Lula, com certeza, não vai tomar nenhuma ação contra ele. Até porque seria inconstitucional também, né? A próxima eleição será chave. Então, agora, ele tá dando pitaco nas nossas eleições. Eu não sei se ele falou das próximas eleições presidenciais de 2026 ou das que ocorrem esse ano em âmbito municipal. E aqui ele tá respondendo, Marcel Van Heighten. Como membro do Congresso Brasileiro, eu tô sempre expondo e combatendo os abusos da Suprema Corte por anos. Eu quero... Nossa, meu Deus do céu. Eu quero agradecer o Elon Musk. Elon, you are currently in Brazil more than many members of AI. Tá falando que ele tá fazendo mais pelo Brasil do que membros do Congresso, né? Da Câmara e do Senado. Meu irmão, que vira-lata do cacete, mano. E aqui um vídeo dele com o Schellenberg, que é quem fez o tal do Twitter Files lá, que foi que vazou, né? Tô gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Meu nome é Marcelo Van Hattem. Eu sou membro do Parlima Brasileiro, da Câmara de Deputados. E eu quero agradecer o Elon Musk e também o Michael Schellenberg por tudo que vocês estão fazendo para o nosso país, para o Brasil. E nós, como brasileiros, claro, nos sentimos motivados para combater a censura e ganhar essa batalha. Muito obrigada, Schellenberg. Ah, vira lá, tem treguista do cacete. E é isso, agora o Elon Musk quer dar pitaco nas próximas eleições. Alô, Lula, cadê o autogolpe comunista? Não pode mais ter eleição no Brasil, não, hein? Senão o Elon Musk vai financiar diretamente a extrema-direita. Brincadeira, brincadeira, sem autogolpe, sem autogolpe comunista. E, bom, vamos lá na fórum agora para trazer uma matéria que está muito relacionada a isso aí, né? Do Van Hatten e também do Nicolas Ferreira, que fala justamente disso, do Musk ter respondido eles diretamente. Musk interage com bolsonaristas, Nicolas e Van Hatten, Instituto Verticulação Internacional. Em interação com o deputado extremista Marcel Van Hatten, na noite dessa segunda-feira, 8, Elon Musk fez o mais duro ataque ministro Alexandre de Moraes, classificando como ditador brutal. Poucas horas depois, o bilionário que prometeu dar golpes mundo afora aproveitou uma publicação em que o bolsonarista radical Nicolas Ferreira disse que Alexandre está com Lula na colheira e que colocou o dedo na balança para elegê-lo. Foi aquilo ali que eu li agora. Para se vitimizar, na mesma estratégia seguida por Jair Bolsonaro. Precisamos levar nossos funcionários no Brasil para um local seguro ou que não estejam em posição de responsabilidade. Então faremos um dump completo de dados. Eles foram informados de que seriam presos. Está falando que vai fazer um vazamento aí. Ele falou, inclusive, de vazar conversas entre ministro e presidência. Está meio esquisito, né? O dono da Tesla e do próprio Twitter ainda tratou dos ataques à democracia com perfis influenciadores internacionais. Como o jornalista Glenn Greenwald, que fez um enorme despavor ao Brasil, tem mais de 2 milhões de seguidores no X para propagar suas mentiras sobre o Brasil. A trama se complica. Disparou às duas da madrugada desta terça-feira. No perfil do influenciador da outra direita na Malásia, Ian Miles Chong, que tem cerca de 1 milhão de seguidores e, nos últimos dias, ganhou adeptos no Brasil. Como juiz brasileiro, Alexandre de Moraes chegou ao poder. Escreveu Chong em um longo texto que constrói uma teoria da conspiração sobre o envolvimento de Michel Temer na morte de Teoriza Vazki. Teoriza Vazki morreu e aí abriu uma vaga no STF. E aí o Temer indicou Alexandre de Moraes. E aí ele está querendo criar essa conspiração agora de que o Teoriza Vazki, que morreu num acidente de avião, foi supostamente... Tipo, deu para entender, né? Então, olha o nível que a gente está chegando. E o Ilan aqui, ó, The Plot Seekens, ou seja, ele fala que o caldo engrossa, né? Na verdade, plot tem... Seria plot de plot twist, Mas ele está falando aqui, tipo, ele dá... Ele corrobora. Corrobora com o que foi dito. Criado em 2021 para combater o discurso de ódio e fake news nas redes, como o Foco nos Direitos Humanos e o Instituto Democracia em Cheque, fez uma análise nas plataformas digitais e na mídia, entre os dias 5 e 8 de abril, e chegou à conclusão que o Brasil é alvo de uma articulação internacional coordenada contra o Judiciário. A ação seria articulada por bolsonaristas junto a Musk, que pulverizou a narrativa de vitimização dos apoiadores do ex-presidente entre lideranças da ultradireita fascista internacional. Enquanto isso, as ações de Musk impulsionaram políticos e influenciadores bolsonaristas. No Brasil, incendiou a horda de apoio ao ex-presidente nas redes sociais e grupos de ZapZap e Telegram. Segundo o estudo, o levante fascista coordenado por Musk se disfarça por uma pretensa defesa da liberdade de expressão para aglutinar a ultradireita internacional. Consequentemente, a narrativa pretende turbinar os negócios do bilionário que tem a simpatia dos governos de ultradireita pelo mundo. Cara, e aí está começando a beirar o absurdo. A partir do momento que um bilionário está começando, de certa forma, alimentar uma teoria da conspiração que envolve o Alexandre de Moraes, o Temer, não que o Temer valha algo, mas na morte de um ministro do Supremo para poder indicar o Xandão, está ligado? Porra, aí já saiu do controle. Aí é que o anão completa, né? E, cara, é isso que nos espera, é isso que nos aguarda. A gente vai ver crescimento de teoria da conspiração, principalmente se o Trump ganhar, o que já é dado como certo, praticamente. Espero que não.